Um homem de 59 anos foi preso após agredir a mãe, a irmã mais velha, no Jardim Novo Aeroporto... Satanás no couro, só pode. Não, só tá com Satanás no couro. Rapaz, o homem bateu na mãe, bateu na irmã. Adivinha por quê? Ah, você acha que é por causa de dinheiro? Não. Você acha que é por causa de droga? Será? Não? Por traição? Será que alguém da família traiu ele? Falou assim, ó, vou tirar você do testamento. Um homem de 59 anos bateu na mãe, na irmã, por causa de uma torneira. Eu não acredito numa coisa dessa. Alfredo Neto, por causa de uma torneira, meu amigo. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. É isso mesmo. O cidadão estava possesso no final da tarde de ontem. Tudo isso por conta da brava, da maledeta cachaça. Ele que passou o dia todo bebendo. Ao chegar à tarde em casa, ficou bravo com a irmã que tinha trocado uma torneira que estava ali vazando. Quando começou uma discussão, durante essa discussão empurrou a mãe de 90 anos contra o solo. A idosa caiu se lesionando, sofrendo algumas escoriações. A irmã de 62 anos, que foi acudir a mãe idosa que estava no chão, acabou apanhando do irmão mais novo, que aproveitou o minuto de distração que ela estava concentrada ali para poder socorrer à própria mãe e a agrediu com tapas na cara. A mulher só não apanhou mais porque o marido dela interveio na discussão e chamou a polícia e segurou o cunhado até a chegada da PM. Assim que a PM chegou, o homem ficou mais bravo ainda. Mostrou que não tem medo dos homens, não. Começou a ameaçar todo mundo de morte e disse que ia matar a irmã, a mãe e o cunhado assim que saísse da cadeia. Na delegacia, a conversa mudou. O delegado preferiu deixá-lo no sistema prisional para ver se ele se acalmava um pouco. Deu um flagrante nele por lesão corporal e ameaça. Agora, ele vai ter que esperar pela audiência de custódia para poder explicar a história melhor para o juiz. E assim, quem sabe, conseguir responder o processo em liberdade pelo dano causado ali dos familiares. A irmã, a Isélia, disse ao delegado que precisa e eles exigem da justiça uma medida protetiva para impedir que o irmão vá até a casa e se aproxime da própria mãe. Porque, segundo ela, ele faz uso rotineiramente da cachaça e isso o deixa ainda mais violento. E ela teme que a própria mãe acabe sofrendo aí uma fratura ou até algo pior por conta do uso da cachaça do rapaz e da violência dele, Israel.